Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan E galera, estou trazendo aqui uma notícia bem maneira para os amantes de GTA Bom, GTA em geral né? Eu gosto muito de GTA V, foi o que eu mais joguei E eu gosto do primeirão GTA, que é aquele visto de cima assim Só meio das antigas né? Mas é o seguinte, vou ler aqui para vocês uma matéria Vamos comentar aqui a matéria, na verdade Falando sobre GTA VI Quer dizer, falando sobre não, são rumores, rumores, rumores Nem todo mundo solta as informações, mas ninguém dá aquela certeza do que vai acontecer em GTA VI Então vamos lá Aqui ela começa a matéria dizendo que GTA V quebrou a tradição de jogador protagonista Em geral nos games você joga apenas com um protagonista e vai até o final Certo? GTA V não, você joga com três protagonistas Isso é bem divertido, isso é bem maneiro E é uma quebra do paradigma dos videogames, com certeza Mas estão dizendo, segundo rumores Que você de repente, no GTA V, talvez, provavelmente, ninguém sabe É um chute né? É um boato Você vai poder jogar com uma protagonista que seja mulher Que seja do sexo feminino Maneiro isso né? Se isso acontecer, vai ser bem interessante Apesar disso ser um boato né? Mas as fontes são o Insiders e outras fontes anônimas Anônimas Que a galera não gosta de revelar Porque se revelar, quebra um pouco Sabe como é que é né? Não vai poder mais mandar nada né? Então desde o lançamento do Red Dead Redemption É que tem vazado algumas coisas Algumas outras novidades sobre GTA VI Não vai sair agora não Bom, e segundo um dos boatos que vazou Acho que se não me engano mês passado A história É um pequeno criminoso em Liberty City Fazendo biscates pequenos Mas que eventualmente Você se vê correndo com uma gangue famosa em Vice City E o seu objetivo é tornar-se um dos maiores traficantes de drogas do mundo Mas tudo isso aí Não é oficial não Isso tudo que vão falando Alguém vai soltando Conversa com amigos Alguém da produção mesmo Bom, mas o GTA não vai sair 6 não vai sair agora Isso aí que a galera fala Ah, é só clickbait Só pra você clicar lá e ver Qualquer novidade sobre o GTA VI Mas não tem Não vai sair agora o GTA VI Fica tranquilo Não vai sair agora Eu acho que eles vão esperar a próxima geração Tá um pouco mais madura Lá pra 2021 talvez A próxima geração vai estar tipo Já estabilizada Vamos chamar assim Porque sempre uma nova geração Logo no começo Você tem problemas de hardware Tem problema de software Tem problema de atualização Então eles vão esperar A geração já estar um pouco mais madura Já estar um pouco mais evoluída Estabilizada Sem maiores problemas E aí sim eles vão liberar GTA VI Se é que vão ser necessidades mesmo Tudo isso aqui são rumores Nada disso aqui é uma realidade Bom, mas eu estou animado para o GTA VI Estou tão animado para o GTA VI Que eu acho que eu vou voltar a trazer os vídeos aqui De GTA V O que vocês acham? É boa ideia? Deixa seu like aqui embaixo no canal Se inscreva também Não esquece de me seguir nas redes sociais E comenta aqui embaixo o que você acha Pô, traz o GTA V aí pra galera Beleza? Valeu galera Agradeço a audiência de vocês Espero ter gostado do vídeo São só rumores Mas fica aí A esperança de chegar logo O GTA VI Valeu Um abraço Fui E aí Sei que a vida aqui vai melhorar E aí E aí E aí E aí